Olá! É muito bom ter você aqui com a gente nesse terceiro episódio da quarta temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural da Japan House, e estou aqui para convidar você para mais uma viagem pela cultura japonesa. Se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios dessa temporada, eu sugiro voltar lá para poder acompanhar a nossa conversa desde o início. E se você já ouviu tudo, já sabe que o papo dessa vez é sobre design japonês. E também sabe que eu tenho aqui ao meu lado, nessa temporada, a Adélia Borges, jornalista, curadora, historiadora e crítica de design. É isso aí, Natasha. Eu estou adorando estar com vocês nessa jornada. No finalzinho do episódio passado, a gente estava falando justamente sobre o artesanato japonês e o movimento mingei. E poucas coisas exemplificam a excelência do design no Japão quanto o artesanato tradicional. Você não acha, Adélia? Sim, com certeza. E a beleza também. Mas vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, né? Lembrando, o mingei foi um movimento criado no início do século XX, no Japão, pelo Soetsu Yanagi. E o Soetsu Yanagi era um colecionador de porcelana coreana, também uma pessoa muito importante que criou esse movimento mingei, que era justamente ressuscitar e trazer de volta o tingimento da seda, a pintura em laca, a cerâmica, a porcelana, o papel. Toda a cultura tradicional ligada ao fazer e a importância disso para a recuperação da identidade, né? Isso tudo num contexto de ocidentalização e industrialização do Japão. Nesse terceiro episódio, a gente vai mergulhar um pouco mais nas técnicas tradicionais japonesas, especialmente daquilo que é feito à mão. E nós escolhemos fazer um breve mergulho em alguns materiais, na cerâmica, no papel, nos tecidos. Mas bom, antes disso, não posso esquecer de apresentar a primeira convidada que a gente já começou a ouvir no episódio de hoje, que é a Roseli Nakagawa. A Roseli é curadora independente museóloga. E ela também é arquiteta, formada pela FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E, além disso, eu tinha uma coisa que eu comecei na FAO, que foi trabalhar com encadernação. E eu comecei a investigar formas de costura que fossem sem cola, porque a cola eu via que ela ia prejudicando o papel ao longo do tempo. E descobri a costura japonesa numa publicação. E aí eu percebi que a costura japonesa só funcionava com um tipo de papel mais flexível, que era o papel japonês, que não era tanto o papel offset, o papel sulfite, que a gente usava improvisadamente ali na FAO, né? Que a gente usava o papel que tinha disponível lá. E aí eu comecei a investigar papel e nós tínhamos esse sonho de um dia conhecer o Japão, que é a grande fonte de papéis bons, né? E esse fascínio da Roseli pelo papel japonês não é por acaso. A Roseli é neta de japoneses e o avô paterno dela era encadernador. Então ela cresceu visitando a oficina do avô e teve toda essa referência. Isso. Mas a Roseli contou pra gente que as primeiras investigações dela, mesma com o papel, só aconteceram na época da faculdade. E que ela só foi pro Japão pela primeira vez anos depois. Em 2009, ela foi convidada pelo Museu de Fotografia de Nagoya pra ser curadora de uma exposição de fotógrafos descendentes de japoneses. E eu conheci uma pessoa que é o professor Ryuta Imafuku. Eu fui aluna dele na PUC, no curso de semiótica. Ele é um antropólogo muito conhecido no Japão. Ryuta Imafuku. Acho que eu já ouviu esse nome. Já ouviu sim, Adélia. O Ryuta Imafuku, crítico cultural e professor de antropologia, foi o orientador da Silvia Sasaoka, que a gente ouviu no episódio passado. Ele que orientou toda a pesquisa dela sobre o Minguei 20 anos atrás. E ele teve um papel super importante nessa viagem da Roseli pro Japão. Porque mesmo que num primeiro momento o objetivo dela não fosse a pesquisa, o Ryuta Imafuku acabou sendo uma espécie de orientador pra ela também. E eu mandei um e-mail pra ele e disse Professor Ryuta, eu tô indo pro Japão e gostaríamos de visitá-lo, encontrá-lo. É a primeira vez que eu tô indo pro Japão. Ele disse, olha, se é a primeira vez, você tem que visitar pelo menos a cidade dos seus avós. E de onde eles são? Ele disse, olha, minha avó é de Tóquio e o meu avô é de Shikoku. Ele disse, olha, Shikoku é imperdível, você vai, eu vou fazer o roteiro pra você, vou comprar os bilhetes de trem e você tem que ir. Porque é um lugar onde tem a produção de papel mais importante do Japão. E eu vou fazer um roteiro inteiro, completo, pra você conhecer pelo menos três tipos de produtores de papel. Uma família, um papel industrial e um produtor que seja um mestre papeleiro. E foi assim, depois eu descobri que é o objeto de desejo de muitos artistas, porque Shikoku é no sul do Japão e é por onde entrou o papel pra tradução dos livros budistas. Então eles têm uma tradição muito grande, não só de papel, como de caderno também. Shikoku é a menor das quatro principais ilhas que formam o arquipélago japonês. E aí a Roseli e o marido dela, o Rubens Matu, que partiram para Shikoku para conhecer a Vila de Inu, que é muito conhecida pela produção de papel. Lá existe um museu dedicado a essa tradição e ela não ia perder a oportunidade de fazer uma visita. Então nós chegamos, como era inverno, nós chegamos um pouco atrasados na cidade e o museu já estava fechando. Mas esse professor Iuta nos acompanhava remotamente, assim, você tem como acompanhar o trem, né, saber que horas que ele vai chegar aqui. Ele avisou que a gente ia chegar atrasado e o secretário da cultura da província estava nos esperando na estação de trem para autorizar a abertura do museu. E a gente só tinha aquele dia para visitar o museu. Ele fechava muito cedo, fechava às cinco horas. E nós chegamos às cinco e quinze, o atraso lá era muito pequeno. Mas aí ele nos acompanhou, pediu para abrir o museu, disse que nós tínhamos vindo de longe do Brasil e era importante que a gente conhecesse. Quando nós entramos no museu, tem uma sessão que é uma loja grande de papéis e tem todos os tesouros vivos que estão trabalhando e é uma amostra do papel que eles fazem numa vitrine. Tesouros vivos. Você já ouviu falar nesse termo, né, Adélia? Já ouvi e acho que o próprio nome dá a entender do que se trata, né? São pessoas, indivíduos que foram reconhecidos oficialmente pelo governo japonês pelos conhecimentos e habilidades e pela contribuição do trabalho deles na preservação e na promoção do patrimônio cultural do país. O Japão foi o país pioneiro do mundo todo ao aprovar, em 1950, uma lei para a proteção das propriedades culturais, de promoção da salvaguarda do patrimônio cultural e material. Muitos artesãos passaram a ser reconhecidos juridicamente como tesouros humanos vivos, recebendo subvenções do Estado e uma série de incentivos para que pudessem difundir essas práticas e ter uma vida digna. Eu tenho até falado bastante sobre esse assunto no contexto do Brasil, que eu acho que ainda falta a gente ter iniciativas como essa mais eficazes para valorizar todo esse patrimônio que essas pessoas carregam. Eu acho que essa ideia dos tesouros humanos vivos mostra bem como o Japão enxerga justamente essa produção e essas pessoas. Saber que existem mestres artesãos que são reconhecidos e valorizados oficialmente pela imensa importância daquilo que fazem. Isso é indispensável para as tradições do artesanato japonês, para que elas não se percam com o passar dos anos e dos séculos. Eu acho até que isso tem a ver com uma coisa que eu vejo bastante presente na cultura japonesa, que é reverência. Reverência ao mais velho, reverência ao material, reverência à árvore, reverência a uma atitude que eu acho que é muito bonita. É como se tivesse uma noção de perpetuidade também em volta disso. Então você tem não só essa valorização e esse reconhecimento, como uma certa garantia de que isso será continuado de alguma forma. É muito interessante isso e muito diferente de outros países em que nada garante qualquer continuidade. Bom, a Roseli, lá no museu, ela também conseguiu, teve a oportunidade de ver os vários tipos de papel artesanal que estavam expostos. E aí ela e o Rubens Matuk reconheceram de caro o Inomate. Esse era um papel que eles gostavam muito e já há bastante tempo. Mas eles sempre tinham uma certa dificuldade em conseguir e só a encontravam numa loja específica em Nova York. E a gente olhou logo o Inomate e disse, olha, esse é o papel que o Rubens trabalha há tantos anos, que é o papel acetinado e é uma técnica muito especial. E a curadora do museu disse, pois esse mestre, ele está muito velhinho, ele não está trabalhando mais porque ele quebrou a bacia, por causa da idade e todo o movimento que você faz com a peneira, que é uma coisa de um esforço muito grande, ele não consegue mais fazer. Mas ele mora aqui, na cidade de Inom. E o guia que nos acompanhava, o nome dele era Yamawaki. O Yamawaki disse, olha, eu conheço esse senhor, eu posso levá-los na casa dele. E quando nós chegamos lá, era o produtor de papel que vendia para essa loja de Nova York. Ele só produzia folhas individuais, muito pouca produção. Foi de chorar, sim. Foi de chorar. Parecia uma história de filme. Não acredito. Eles encontraram o artesão que produzia o papel que eles usavam há anos? Exatamente, isso não é maravilhoso? E ele explicou, disse, olha, eu não realmente trabalho com esse papel, mas eu agora só tenho 200 folhas, porque eu estou proibido de trabalhar. Aí ele nos serviu um chá, sentamos lá com a esposa dele, ele mostrou os papéis, como é que ele guarda, não sei o quê. E em determinada hora ele disse assim, mas eu posso contar uma coisa para vocês. Eu faço papel escondido. Que baita história, Adélia. Adorei saber disso. Mas eu queria aproveitar para dar um passo atrás aqui e explicar um pouco sobre esse papel que a Roseli mencionou. É, na verdade, um tipo de washi, o papel artesanal japonês. O washi pode ser feito a partir de três tipos de matéria-prima. As fibras dos arbustos Mitsumata, Gampi e Kozo, que é uma espécie de amoreira. E as técnicas do washi são muito antigas, coisa de 1500 anos atrás. A nomenclatura washi é que é um pouco mais recente, vem da era Meiji, quando chegaram ao Japão as primeiras máquinas de fabricação de papel industrial vindas do Ocidente. Aí o papel tradicional, feito artesanalmente, foi chamado de washi para diferenciar uma coisa da outra. É isso mesmo, Adélia. Em 2014, o washi foi declarado Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. E o processo de produção do washi tem pequenas variações, dependendo da região do país de onde se origina e da matéria-prima utilizada. Mas eu vou me arriscar a explicar mais ou menos como funciona. Na técnica chamada de Nagashi Zuki, as fibras são misturadas com outro material vegetal mais viscoso. E essa mistura é filtrada por uma tela, normalmente feita de bambu. A tela é balançada de um lado para o outro, para frente e para trás, no sentido horizontal. E aí essa mistura vai passando por ali, escorrendo várias e várias vezes. Com esse processo, as fibras vegetais da matéria-prima ficam meio inteiras, mais compridas e entrelaçadas bem juntinhas. E isso cria um papel que é fino em espessura, mas ao mesmo tempo super resistente. A Roseli contou para a gente algumas particularidades da produção que ela viu de perto em Chicoco. O washi é feito do coso, que é desfibrado, e tem uma característica muito importante, que ele só é feito no inverno. Essa técnica não pode mudar muito, porque ela é totalmente manual, mesmo na fábrica de papel, que é a fábrica onde tem 10 pessoas trabalhando, a parte da limpeza da fibra, ela é muito delicada, porque você tem que tirar toda e qualquer impureza dessas fibras, que são maceradas e cozidas, depois elas passam por uma limpeza manual. As fibras ficam na água, e você tem que tirar as impurezas com muito cuidado e com a mão, senão você também rompe a fibra, e a qualidade da fibra é justamente ela ser longa. Isso dá resistência ao papel, dá estrutura para o papel. Se isso é feito na máquina, isso se rompe. Depois que a fibra é desmanchada e fica de tal forma, é como se você pusesse um chumaço de algodão na água e ela fica em suspensão. Então você fica com aquelas fibras boiando, joga a bandeja lá no fundo e suspende, joga a água fora e a fibra fica naquela peneira. E aquilo é que assentando e distribuindo com o movimento circular, de fazer com que essa fibra se espalhe na superfície da bandeja, você faz a distribuição igual do papel. Precisa de muita técnica, de experiência, de prática. Isso a máquina pode fazer, com movimentos... Mas um mestre papeleiro faz isso muito melhor que a máquina. Como eu te falei, o papel é feito no inverno, eles usam o peso da neve, inclusive, para prensar o papel e a luz do sol para branquear. Então o papel fica exposto assim na janela e depois que ele fica bem seco, eles guardam numa estufa e geralmente bem no alto da montanha, que é onde é mais frio e mais seco, para que o papel envelheça, consiga ter uma estabilidade, consiga ficar bem seco. E eles deixam, às vezes, guardado por 10 anos, 15 anos e só vendem depois desse período de maturação. Aí ele fica muito caro. Cada folha custa mil dólares, pode chegar a dois mil dólares, depende do ano de produção. Quanto mais antigo, mais estável ele está e é mais seguro que ele permaneça estável. Ele não vai mudar. É como o vinho. É lindo isso, né? É um processo tão complexo e delicado e sem imediatismo. Para ter o melhor papel, precisa de dedicação e de tempo. Adélia, agora que a gente já falou um pouco sobre o processo de produção do wash, falta a gente explicar para que ele é usado, né? Mas essa não é uma dúvida simples de responder, porque a verdade é que o wash tem muitos usos possíveis. Tem alguns que são muito finos, que são papéis que depois que você... Por exemplo, quando você vai restaurar um manuscrito, quando você vai restaurar um livro do século XVI, e você não pode restaurar e deixar a marca, né? Então você mergulha a página do livro nessa massa de papel, o axi, e ele é quase... Ele nem cai. A folha demora para cair de tão fina que ela é. Quando você cola no manuscrito, na página do livro, ela desaparece. Então ela cria de novo a textura do papel, você vai pondo camada por camada até que fique na gramatura do papel do livro. É um papel muito usado para restauro de documento. É muito usado para restauro de qualquer tipo de papel, de roupa de arte, e na decoração e nas janelas de casas tradicionais japonesas, que justamente as janelas são de papel por causa dos terremotos, né? Você tem muita movimentação de solo. Se as janelas fossem de vidro, primeiro que elas quebrariam, poderiam machucar as pessoas e tal. Então as janelas são de papel até hoje. O papel axi, ele é muito usado até hoje pelos artistas todos, né? É um papel de gravura, de impressão de estilo gravura colorida, né? Então todo o livro de Okioe, por exemplo, né? Que foi a grande produção de estilo gravura que encantou todos os artistas do Ocidente, do impressionismo. Eles eram impressos nesse tipo de papel. Bom, o Okioe é um tema que a gente vai abordar só daqui a alguns episódios. Mas sabe que eu tenho um exemplo ótimo do uso do washi? Aqui na Japan House São Paulo, a gente tem portas e divisórias móveis que são revestidas de washi. Isso faz parte daquele projeto feito para o prédio pelo arquiteto Kengo Kuma, que a gente já mencionou em alguns episódios anteriores. Uns anos atrás, a gente também organizou uma exposição chamada Subtle, Sutilezas em Papel, que contava com várias criações incríveis, mostrando toda a delicadeza e versatilidade da aplicação do material. É, papel japonês realmente tem muitas possibilidades. Mas a gente tem aqui outros temas riquíssimos para explorar. Então, vamos em frente. Adélia, lembra que eu comentei que as técnicas do papel japonês são super antigas? Sim, 1500 anos, é isso? Isso. Mas 1500 anos atrás até parece que foi ontem, perto dos primeiros registros do nosso próximo tema, a cerâmica. As peças de cerâmica japonesa mais antigas são do período Jomon, 16 mil anos atrás. Os vasos de cerâmica Jomon são considerados alguns dos artefatos cerâmicos mais antigos da história. Inclusive, a gente teve dois desses vasos expostos na Japan House São Paulo na exposição Design Museum in Japan investigando o design japonês. Adélia e eu até falamos sobre isso. Quem ficar curioso, pode dar uma olhada no tour virtual dessa exposição que está disponível no nosso site. Bom, está explicado, né? Os japoneses estão dominando a argilha e o fogo há muito tempo. E é por isso que a produção e as técnicas de cerâmica no país vêm se desenvolvendo tanto ao longo dos séculos. É verdade, Adélia. Infelizmente, a gente não vai poder ir a fundo em cada uma das técnicas tradicionais da cerâmica japonesa. A gente não tem tempo para isso. São muitas e cada uma tem sua peculiaridade. Mas acho que a gente pode dizer que existem seis regiões de destaque, onde a produção de cerâmica tem uma técnica singular e séculos de história. Essas seis regiões, ou seis fornos, foram mapeadas pelo Fugiu Koyama, um estudioso e colecionador de cerâmica, em 1948, alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Entre essas seis cerâmicas de destaque, tem o Bizen Yaki, uma cerâmica não esmaltada que utiliza as altas temperaturas para destacar a beleza e a rusticidade da superfície de barro. É um exemplo perfeito do OBSAB na cerâmica japonesa. É completamente. Tem também a cerâmica de tokonami, com uma cor avermelhada muito característica. A de Etizen, muito rica em ferro, que dá um visual também muito diferente. De tamba, com um acabamento muito bonito que vem das cinzas que são queimadas dentro do forno. O Shigaraki Yaki, conhecido pela qualidade especial da argila. As cerâmicas de seto, muitas vezes acompanhadas por um trabalho lindo de verniz e esmaltação. Bom, quem já falou desse assunto dos ceramistas em seto para a gente aqui foi a Silvia Sassaoka do episódio passado. A Silvia é gestora cultural, pesquisadora e designer. E ela fez essa viagem longa ao Japão para conhecer os artesãos que mantêm vivas as técnicas tradicionais. Ouve só o que ela contou para a gente que chamou atenção quando foi investigar a cerâmica de seto. Eu fiquei impressionada porque você vai para seto e você visita aqueles ateliês de cerâmica. Cada ateliê que faz uma técnica diferente e tal, cada ateliê tem produtos do seu vizinho também. Eles todos têm uma lojinha onde colocam os produtos dos vizinhos para que os turistas não precisem visitar todos os ateliês para economizar tempo. Isso eu achei muito interessante, esses esforços coletivos. São esforços como esse que mantêm viva a tradição do feito à mão no Japão até hoje. Com certeza. Adélia, a gente está falando aqui de técnicas milenares que foram se aperfeiçoando e se modificando ao longo do tempo. Mas essas tradições super complexas e sofisticadas vão sendo repassadas, né? E a Silvia falou com a gente sobre isso também. Eu vejo que a repetição para eles não é muito um problema porque quando a gente entra num ateliê de artesanato fala com as mestras mestres eles falam bom, eu te ensino mas você tem que ficar aqui pelo menos dez anos. E aí eu sempre pensei mas por quê? Porque não é desenvolvido um método porque isso é uma coisa muito ocidental, né? Um método de aprendizagem primeira etapa é assim você aprende imitando repetindo os modelos e quanto mais parecido com o modelo do mestre ou da mestra melhor então eu acho que isso tem um significado bastante importante assim nessa cultura do aprendizado e a inventividade no artesanato eu vejo que está completamente assim atrelado ao artesanato o design está atrelado ao artesanato é da observação e do aprimoramento as ideias nascem dentro do domínio do artesanato e acho que a invenção vem a partir dali domínio técnico e como usar sabe o conhecimento sobre aquilo lindo isso e eu concordo com a Silvia essa cultura de observação aprendizado e aprimoramento está no cerne do design japonês como um todo vamos voltar um pouco para os fornos de cerâmica eu queria chamar aqui mais um dos nossos convidados nessa temporada do podcast que é o Luiz André Guedes o Luiz André é arquiteto da Gua Arquitetura em Belém mas por aqui a gente quer falar sobre um outro trabalho dele passei um ano em Osaka tive a oportunidade de trabalhar com Teruhiro em Narigara que é um grande designer japonês e participei do projeto no momento que a gente estava fazendo o Arita 2016 que é um grande projeto de porcelana de revitalização de uma área de porcelana super importante que é a Arita no Japão que nos anos 1600 chegou a ser o máximo de produção e de qualidade de porcelana mundial eu mencionei mais cedo aqueles seis tipos de cerâmica mapeados pelo Fujio Koyama algumas das cerâmicas mais tradicionais do Japão cada uma levando o nome da sua região de origem agora eu queria falar do Arita Yaki a cerâmica da região de Arita que fica na província de Saga na região sul do Japão aliás cerâmica não porcelana então a cerâmica e a porcelana vem as duas da queima de argila em alta temperatura mas são coisas diferentes o que diferencia uma coisa da outra são os materiais que formam a massa que é moldada e queimada a porcelana costuma ter quartzo e feudo espato na composição e normalmente ela é menos porosa do que a cerâmica isso e a produção de porcelana no Japão começou no início do século XVII justamente na região de Arita Luiz André conta um pouco mais pra gente a primeira porcelana que deu certo de fabricação foi de 1616 a data então temos mais de 400 anos de atividade contínua mas é muito engraçado isso porque a gente fala 1616 pra gente do Brasil o Brasil foi colonizado em 1500 parece uma coisa muito antiga mas quando a gente fala de porcelana na verdade o Japão entrou no mundo oriental de porcelana de forma muito tardia bom e se a gente for comparar com os 16 mil anos de história da cerâmica Jomon a chegada da porcelana ao Japão é mesmo muito recente o Japão é importante dizer que nesse período ele estava ainda sobre fortes influências de guerras instabilidades políticas e tudo mais que só depois aí do Tokugawa e do do período Edo que se tem uma estabilidade nacional que propicia essa questão da vinda e do estabelecimento da porcelana então essa conjuntura de fatores fez em 1616 a Arita conseguir fazer a primeira porcelana de sucesso com muita influência da Coreia dos demais coreanos e aí a gente tem a primeira fase da cerâmica de Arita que é uma cerâmica branca e com seladon bem ao estilo coreano mesmo e aí logo depois disso isso vai sendo influenciado pela China porque nesse momento a porcelana da China era o grande era o grande exemplo mundial essa primeira produção japonesa acabou se estabelecendo em Arita porque foi justamente lá que foram descobertas reservas de minerais argilosos usados para fazer porcelana as peças eram produzidas em Arita e distribuídas para comercialização a partir do porto de Imari por isso que se fala muito nas porcelanas de Imari Imari Iaki também isso mesmo Adélia nos primeiros anos de produção as peças de porcelana japonesa tinham uma pintura mais simples normalmente feita com cobalto mas com o passar dos anos as técnicas foram se sofisticando com a influência de outros países e também para competir em alto nível na exportação então quando a gente fala de cerâmica japonesa a gente se lembra muito desse período que talvez seja o início a primeira manifestação de uma cerâmica com cara japonesa mesmo ou com adaptação já ao estilo japonês que é aquela cerâmica azul e branca que a gente sempre nos remete assim os bores que tem aquele underglazer que a gente fala aquela decoração por baixo do verniz de ornamentação de vidas cotidianas e tudo mais que tem bastante influência chinesa mas que é algo vamos dizer assim a primeira manifestação tipicamente de um estilo de porcelana japonesa a partir dessas primeiras técnicas de arita outros estilos de porcelana também foram se desenvolvendo em outras partes do Japão e a porcelana japonesa continuou evoluindo e se aperfeiçoando até os dias de hoje o Luiz André participou de um projeto de resgate da porcelana de arita foi ele trabalhou junto com o designer Teruhiro e a Nagihara nas contribuições dele para o projeto arita 2016 era um projeto para celebrar os 400 anos de história da porcelana de arita com a participação de 16 designers contemporâneos cada um deles trazendo uma visão própria e atual das técnicas tradicionais de arita e aque eu inclusive sou a feliz ganhadora de uma peça dessas Uau e é bem interessante porque o Luiz André é paraense ele vem de Belém fazendo uma arquitetura muito ligada a isso das ancestralidades locais e aí ele vai mergulhar nesse outro projeto em outro continente acho isso bem interessante Isso é um exemplo de como a gente pode pegar toda essa tradição e essa qualidade que a porcelana japonesa tem até hoje e como trazer isso para o mundo contemporâneo e para os anseios de um mercado internacional que 400 anos depois tem outros gostos tem outros usos mas respeitando essa tradição Isso me lembra um outro aspecto que eu acho que nos países ocidentais existe uma hierarquização das áreas as chamadas fine arts como se diz em inglês ou belas artes elas ficam no topo e abaixo é que vem o que a gente chama de artes aplicadas ou artes decorativas como a cerâmica por exemplo mas no oriente especialmente no Japão não há essa diferenciação por isso a cerâmica ela está nos acervos dos museus de arte sem distinção ao lado de pinturas e das esculturas só muito recentemente é que esse movimento tem finalmente chegado aos museus e às instituições no ocidente você tem total razão e foi uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu entrei na Japan House em 2017 realmente entender essa outra forma de enxergar essa catalogação das artes que a gente está acostumado aqui no ocidente e que agora está mudando bom Adélia a gente falou aqui da tradição japonesa na fabricação do papel da cerâmica e agora eu estou louca para falar de outro material que eu gosto muito que é o tecido olha eu também adoro esse material e acho que ele até está numa alta recente um material mole flexível leve é uma coisa muito bonita e aberta também de milhões de possibilidades a gente teve uma conversa muito bacana com a Tati Polo sobre tingimento natural de tecidos isso vamos chamar a Tati para essa conversa a Tati é artista têxtil e estudou algumas técnicas tradicionais de tingimento lá no Japão o verbo japonês que designa tingimento vem do verbo somero que justamente é tingir então o verbo somero ele pode abranger uma série de técnicas então temos o shibori zome que é aquela técnica de tingir por reservas temos o aizome que é o tingimento azul temos o kagayuzenzome que foi essa técnica que eu fui aprender no Japão viajei como estagiária para estagiar num ateliê de artista tradicional dessa técnica e aí já é pintura então são essas três técnicas de tingimento e temos também o sakizome que é o tingimento utilizando as plantas temos o tingimento com barro enfim Japão ele é um país que ele tem inúmeras possibilidades utilizando então o verbo somero essa técnica de tingimento de tecidos que a Tati estudou no Japão kagayuzenzome tem origem na cidade de Kanazawa na província de Ishikawa Kanazawa antigamente tinha o nome de kaga daí vem o nome kagayuzenzome isso e a Tati contou pra gente que ela morou por um tempo lá pra aprender com uma família que trabalha com isso há gerações o kagayuzenzome é uma técnica de pintura em tecidos belíssima muito inspirada na fauna e na flora locais e ela é usada principalmente na produção de kimonos e aqui no Brasil ultimamente a Tati tem trabalhado mais com uma outra técnica japonesa o shiborizome ela explicou pra gente do que se trata o shibori ele vem do verbo shiboru shiboru significa espremer torcer apertar amarrar então eu tenho um pedaço de tecido eu vou aplicar diversas situações então pode ser através de alinhavos pode ser de dobras pode ser através de amarras então o que que eu faço eu isolo partes do tecido utilizando uma dessas formas ou dobrando eu vou tingir tendo isolado essas partes então essa parte que foi reservada amarrada dobrada é criada uma reserva eu tijo e aí quando eu tiro essas amarras ou essas dobras eu tenho um padrão de estamparia se forma Adélia sabe uma comparação que acho que ajuda a visualizar as técnicas do shiborizome o tie-dye é isso mesmo é bem relacionado shibor é uma técnica de tingimento natural envolvendo amarração do tecido e essa técnica vem lá do século 8 naquela época se usava principalmente o índigo uma das características mais interessantes é que dependendo da dobra da amarração a estampa que fica é única são mais de 70 jeitos diferentes de fazer antigamente chegava a 400 mas alguns foram se perdendo com o tempo e o resultado do tingimento é sempre diferente não tem um padrão específico sabe é difícil até reproduzir exatamente a mesma coisa duas vezes repetindo o mesmo processo e isso só aumenta a beleza da técnica né Adélia com certeza bom mas a Tati mencionou ainda mais uma técnica muito importante do tingimento natural japonês o aizome o aizome é a tintura utilizando uma planta né no Japão utiliza-se a persicara tintória para produzir a cor azul então o azul índigo vegetal dentro dessa da linha das tinturas naturais o azul é uma das cores podemos dizer que considerada mágica assim porque diferentemente dos outros processos onde a gente pode realizar o processo de tingimento a quente o processo do azul ele é a frio e dentro de um processo de fermentação aí tem que ter um conhecimento mesmo né de química que diz respeito ao pH da água e outros componentes para poder deixar a tintura no ponto ideal para que ela penetre ela fixe e ela se apresente azul bom e já que a gente está falando de azul vamos falar finalmente do índigo e tem uma pessoa com quem a gente conversou que é certamente uma das maiores autoridades aqui no Brasil quando o assunto é o índigo japonês Akiri Miyazaki eu sou a pessoa por trás do Miyazaki índigo né então a gente planta processa a planta índigo japonês que é a persicária tinctória e faz o processo tradicional do Japão né então a gente faz o Sukumo que é a matéria-prima tradicional japonesa para atingimento natural azul que é o Aizome Akiri explicou para a gente exatamente o que é o índigo o índigo japonês então é uma das muitas espécies de plantas índigo plantas índigo são plantas que dão pigmentação azul natural e azul sólido a grande pergunta que normalmente as pessoas fazem é nossa a hortência então da azul né o feijão preto da azul o genipapo da azul eles se apresentam com o azul em alguns momentos assim de uma infusão alguma coisa assim mas não são índigo né então eu falo azul sólido porque azul sólido é aquele azul que dura não no sentido de que vai durar para sempre nada dura para sempre mas a gente tem uma escala internacional que mede a solidez das cores tanto para roupa roupa do corpo roupa da casa e também na parte de impressão então o índigo está lá com uma planta de azul sólido né então plantas índigo é isso né plantas que oferecem o azul que dura a persicária tinctória ela é uma planta então que sai do sul da China e da Coreia do Sul mais ou menos no século 5 e vai para o Japão e quem leva né essa planta são os budistas né a filosofia budista e também alguns artistas levam essa planta lá para o Japão e lá então vira uma cultura que está muito ligada né a história do Japão principalmente lá em Tokushima e é isso então é uma planta que dá pigmentação azul natural dá para atingir muitas coisas não só tecido mas ficou muito famosa no tecido quem quiser saber mais sobre o processo de tingimento com índigo japonês tem alguns vídeos incríveis da própria Akira explicando tudo no canal da Japan House São Paulo no YouTube vale muito a pena conferir vale mesmo e como o índigo não é solúvel em água uso dele para o tingimento envolve um processo de fermentação é uma receita muito bem calculada e aprimorada ao longo da história do Aizomer é a técnica que a Akira aplica com algumas adaptações no sítio dela em Mariporã aqui no estado de São Paulo mas o processo completo desde plantio do índigo até o tingimento na panela pode levar até um ano é um projeto que demanda muito tempo e muita dedicação eu tive nessa última viagem no Japão eu tive justamente por causa de uma pesquisa que eu estou fazendo em relação à sustentabilidade no design eu tive uma reunião com os responsáveis por uma fazenda que se chama Buaiso que é uma fazenda de Aizomer no Japão e eles fazem tudo eles fazem a plantação o processo todo até o tingimento e eles estavam me contando sobre como na verdade a técnica do tingimento atrai muitos interessados dentro do Japão e fora do Japão tem muita gente de fora que vai para lá fazer curso e aprender essa técnica mas o plantio é um grande desafio porque não tem mais tanta mão de obra disposta a enfrentar toda essa vida dura de um plantio de fazenda que na verdade tem uma parte bastante braçal inclusive e como isso pode virar de alguma forma enfim transformar um pouco esse cenário no Japão porque é uma produção que pode acabar se extinguindo de certa maneira no Japão e essa essa plantação toda vir de fora em vez de ser plantada no Japão e na conversa com eles também me impressionou muito descobri que existem até 100 tonalidades de azul diferentes que podem ser atingidas com o Aizomê que eu não imaginava uma gama assim tão ampla de tonalidades graças a uma uma técnica assim tão tão especial muito legal hein tantas tonalidades de azul agora isso que você está falando mostra né a gente falou que o design é algo transdisciplinar e multidisciplinar que tem a ver com agricultura tem a ver com o manejo adequado das culturas agrícolas né e as vezes a gente pode pôr a perder uma técnica por falta de manejo adequado nas plantações então é é um todo né tudo ligado a Tati Polo também tinha falado pra gente sobre esses dois ingredientes essenciais pro tingimento de tecidos tempo e dedicação pra poder ter um kimono pintado desde o momento em que eles pensam no desenho né no design do kimono até o final né que é depois que já foi elaborado o desenho pintado pintado o fundo do kimono são diversas etapas dez onze etapas até a conclusão final e confecção é mais de um mês então são processos muito demorados né e também é onde tem um trabalho colaborativo aí porque um concebe o desenho o outro vai lá e traça o desenho o outro vai e pinta aí vai pra um outro lugar onde é feita a fixação depois o outro costura então tem esse respeito pela etapa de cada um e pelo tempo né que isso tem que ser desempenhado dentro daquele tempo não adianta apressar o movimento eu diria que caminhando até por outros processos de tingimento como o shiboro ou o natural vai até além né porque tem essa questão também de você observar a transformação do tecido né da onde aquela trama veio no que ela se transformou o que que vai ser agregado em cima daquilo e o que que vai acontecer com a passagem do tempo né então cada processo trazendo a sua informação então o shibori ali as pessoas trabalhando alinhavando costurando tingindo abrindo observando aquilo no caso do tingimento natural ainda a gente assistia a transformação da cor sempre tem essa pergunta mas e pra lavar e a durabilidade dessa cor né a durabilidade dessa cor ela vai respeitar a linguagem do tempo ela vai se transformar ela vai sofrer a ação da luminosidade ela vai sofrer a ação de ter sido feita dois anos três anos e existe uma beleza muito grande nisso e hoje eu reconheço como muito dessa forma de ver japonês ela ficou naturalmente inserida dentro do meu trabalho por exemplo né que eu lido com isso diariamente e vou me reconhecendo vou reconhecendo uma porção humana do ser humano através dessa lida com os tecidos sabe então eu gosto muito de de enxergar todos esses trabalhos textos pra mim eu faço traços facilmente em paralelo com o que é a vida né que lindo isso e falando de arte textos japonesa tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar você sabe que eu sou muito fã do trabalho da Reiko Sudo que é da empresa Nuno né claro que eu sei aliás você foi a curadora da exposição Nuno Poéticas Têxteis Contemporâneas que a gente fez juntas aqui na Japan House São Paulo uns anos atrás exatamente foi em 2019 a curadoria eu fiz com a Mayumi Ito que é uma brasileira que passou alguns anos morando no Japão e fazendo vários projetos de colaboração mútua na área cultural especialmente na área da moda e na área textil bom Nuno é tecido significa tecido em japonês mas eu tô falando aqui é do trabalho da marca Nuno que é uma enorme referência internacional quando se fala de design de tecidos é a Nuno foi criada em 1984 com a missão de combinar práticas tradicionais com novas tecnologias para criar tecidos originais e únicos a mensagem oficial deles diz assim os tecidos são nossa linguagem nossa inspiração e nossa aspiração quem comanda tudo isso é a Reiko Sudo diretora criadora da Nuno e reconhecida como uma das maiores designers textas contemporâneas fiquei totalmente apaixonada pelo trabalho da Nuno porque ela consegue unir e valorizar desde esse feito à mão em várias regiões do Japão até processos muito tecnológicos ela une essas duas pontas e a partir desses diversos fornecedores que ela tem espalhados pelo território ela consegue fazer um design totalmente único eu acho isso belíssimo então realmente é algo que já mereceu exposições em vários museus internacionais dado esse jogo muito interessante que ela faz entre tradição e inovação tudo isso dentro de uma característica bastante de um design autoral e com certeza os tecidos todos feitos pela Recoçudo na Nuno tem essa característica de obras de arte são realmente peças lindíssimas e muitas vezes cada uma delas até única pela sua maneira de ser feita que acho que também é uma característica muito especial dessa produção e até a exposição tinha um nome bonito que era Nuno Poéticas Textes Contemporâneas mostrando isso no plural porque são vários tipos de matérias-primas envolvidas nos tecidos e várias técnicas de trabalhar com esse bem natural Adélia foi ótimo a gente encerrar falando de tecidos porque esse é um tema que vai continuar super presente aqui na semana que vem no próximo episódio a gente vai falar do design de moda japonês a gente espera você lá o podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo a coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya o conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso e a identidade visual é do Tiago Minoro a produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira a montagem é da Mariana Leão e a sonorização da Júlia Matos a mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound a música original é da Mari Romano nós gravamos no estúdio Trampolim em São Paulo a estratégia de promoção é da Juliana Yeager e da Bia Ribeiro no site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras deste e de todos os episódios eu Natasha Barzaghi Genem diretora cultural da Japan House São Paulo apresento essa temporada na companhia da Adélia Borges até semana que vem Adélia até Natasha Tchau